Concurso Público da Universidade Federal do Oeste da Bahia. São 26 vagas para o cargo de Professor de Magistério Superior. Inscrições até o dia 19 de maio. A organização do concurso está a cargo da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Taxa de inscrição varia no valor de R$ 150 a R$ 250. Prova prevista para os dias 13 e 23 de junho. A remuneração varia no valor de R$ 2.459 a R$ 9.616. As vagas estão distribuídas em várias áreas do conhecimento. Se gostou do conteúdo inscreva-se no canal, deixe seu like e comente!